Estou separada de fato há 5 meses e meu soco faleceu. Tenho direito a herança que meu marido receberá? Olá a vocês, essa foi a pergunta enviada por uma escrita no canal e vou respondê-la através de vídeo, uma vez que pode ser resposta a dúvida de outras pessoas. Na pergunta, a escrita não esclarece o regime de bens do seu casamento, que é um fator importante para saber se terá ou não direito de herança dos sobros. Mesmo separada de fato há 5 meses. Esse dado é fundamental para entender como a sucessão acontece, pois os tipos de regime matrimoniais afetam a herança de maneiras diferentes. Motivações econômicas, sociais e ideológicas têm favorecido o aumento do número de uniões informais no Brasil ou uniões em que um ou ambos os conviventes ainda são casados formalmente, mas separados de fato. O vínculo do casamento termina, segundo a lei, com a morte de um dos cônjuges, com o divórcio ou anulação do casamento. O que vai determinar se o gerro ou nora terá direito na herança dos sogros é o regime de casamento do gerro ou da nora. Os quatro tipos de regime de bens no Brasil são comunhão parcial de bens, separação de bens, comunhão total ou universal de bens e participação final dos aquestros. A comunhão parcial de bens é o regime mais comum, por isso é utilizado como regra. Neste regime, os bens que forem adquiridos durante a união são de ambos os cônjuges, excluindo-se os bens particulares ou não se comunicam entre eles os bens adquiridos antes da união ou casamento e os bens recebidos por herança, seja antes ou depois do casamento. No regime de separação de bens, os bens de cada cônjuge são particulares, ou seja, um cônjuge não tem direito aos bens do outro independentemente da forma de aquisição do bem, no caso de divórcio ou separação. No regime de comunhão universal de bens, todos os bens são do casal, tanto aqueles adquiridos antes da união quanto os que forem adquiridos durante e os recebidos por herança. Neste caso, é necessário fazer um pacto antilupcial, que é feito antes do casamento e deve ser registrado no cartório de imóveis da circunscrição da residência do casal. Sendo assim, quando o regime de casamento for da comunhão universal de bens, o gê-rônora será herdeiro junto com o filho nos bens dos sobres. No regime de participação final nos aquestos, os bens não se comunicam entre os cônjuges durante a união, mas em caso de dissolução do casamento, os bens adquiridos durante a união serão igualmente divididos entre eles. A separação judicial ou divórcio exclui o ex-cônjuge da ordem de vocação hereditária, assim como ao cônjuge separado judicialmente ou divorciado não é assegurado nenhum direito sucessório. Entretanto, estando o casal separado de fato, a legislação resguarda o direito sucessório. Conforme estabelece o artigo 1830 do Código Civil, o cônjuge perde o direito à herança se estiver divorciado, separado judicialmente ou separado de fato há mais de dois anos. No caso da pergunta da escrita, mesmo que separada de fato há cinco meses, ela terá direito à herança do sogro juntamente com o marido, se ainda for casada pelo regime de comunhão universal de bens. Apenas a título de informação, os sogros podem impedir os cônjuges de seus filhos de terem direito à herança se realizarem doação aos filhos gravando seus bens com cláusula de incomunicabilidade. Já postei um vídeo sobre o tema e deixo o link abaixo deste vídeo para vocês. Espero ter esclarecido a dúvida da escrita e de outras pessoas, mas se ainda tiver alguma pergunta, deixe nos comentários que estarei respondendo. Lembre-se também de deixar sua curtida, inscrever-se no canal e ativar as notificações para saber mais sobre direito sucessório. Até o próximo vídeo.